Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, comprei em este in, mais três pacotões. Pra quem perdeu o último vídeo, nós tivemos um vídeo aí... Só pra você voltar, não vou deixar aqui no card, pra quem não viu, tá? É um vídeo recente de comprei em este in, onde eu abri dois pacotões. Um estava bem grande, bem pesado, e eu sei que a pergunta que mais se faz nesse momento de taxa só. É, você foi taxada? E não, eu não fui taxada, nem no último pacote, que estava bem gordão, bem recheado e bem pesado, e nem nesses aqui. Inclusive, no último vídeo, eu falei que aquele pacote, né, era o mais pesado de todos, e eu nem sei se é, na verdade. Esses aqui, se abusar, estão mais pesados. Aquele tinha mais volume, apesar desses aqui estarem também bem grandes e bem volumosos, mas esse daqui também está muito pesado. Todos os três aqui, estão bem pesados mesmo, sabe? E eu não fui taxada, gente. Então eu continuo achando que é muito uma questão de sorte mesmo, essa coisa da taxação. Porque eu tenho seguidora que já me mandou mensagem aqui, relato de que comprou, tipo, sei lá, três borezinhos de criança e foi taxada. Uma coisa que não tem nem peso, não tem nem volume, e foi taxada. E aí, esse pacotão enorme, pesado, que inclusive é declarado com, igual aqui mesmo, blusa e não sei o que. Tem declarado duas peças só aqui, com um valor de nove dólares. Ridículo, porque óbvio que não tem nove dólares aqui dentro. E não foi taxado. E o peso desse pacote aqui, por exemplo, é que está dizendo que tem um quilo e seiscentos. Esse outro aqui, está dizendo que tem um quilo e quinhentos. Está identificado com um produto backup plástico de nove dólares. Mesma coisa. Eu acho que eles fazem isso em todos os pacotes, sabe? E eu não sei se aqui é recebido, né? Então eu não sei se quando é comprado, se eles estão descrevendo com o que vem de fato ali dentro. E aí aqui está com um quilo e setecentos esse outro pacote. E o valor declarado é de nove dólares também. Três, na verdade, três dólares com um. O total da mercadoria com frete seguro, nove dólares. Eles colocam todos nove dólares, hein? Não foi taxado, então acho que é muito sorte. Lembrando que se vocês quiserem comprar alguma coisa na Shein, nós temos cupom de desconto lá. Dá 15% off, não tem valor mínimo. E acima de R$45, o frete é grátis, tá? Então vocês podem usar e abusar na comprinha de vocês. Eu ganho alguma coisa com isso? Não, somente a alegria de vocês que me acompanham aqui. Porque o faz me rir, a gente não ganha. Mas tá tudo bem, né? O que importa é o quê? A gente produzir aqui o conteúdo e ajudar vocês nas compras. Mas não vou mentir, né? Que eu gostaria do ganhão. Faz me rir da Shein. Gostaria. Gostaria porque tem gente ganhando, viu, Shein? Sinceridade, realidade. Né? Soltando o verbo aqui. Vamos lá, vou abrir aqui com vocês. Ah, esse aqui tem tranqueira. Porque eu pedi umas tranqueiras também. E aí esse aqui tem umas tranqueiras. Gente, eu peço umas tranqueiras que eu... Ah, eu pedi um negócio que eu não tava lembrando. Porque eu tinha tirado lá do carrinho. Eu não tinha lembrado o que eu tinha pedido. Mas vamos lá. O que que é isso aqui? Ah, tá. Gente, é cada bobeça que eu peço. Isso aqui é um negócio de carregar. De apoiar. Carregador de... De iPhone, de relógio. Enfim. É um negócio que ele vem com vários... Ah, é uma tranqueira legal, cara. Na verdade sim. Eu acho que deve de ser útil, né? É bem isso aqui assim, ó. Vou montar. Peraí que eu vou montar. Peraí. Ó, eu não sei como é que monta não. Mas eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. É um negócio que é pra você colocar... O Dudu chegou. É pra você colocar aqui, ó. O relógio pra carregar. Mas ele não carrega o relógio. É só pra apoiar, tá bom? Aí aqui põe o celular. Aqui tem um negócio no meio que é indução. Que eu não sei se realmente carrega por indução e funciona. Então é um negócio de carregar fone. Enfim, dá pra pôr o celular aqui em pé. Isso aqui dá pra girar, ó. E pôr mais de um celular. Tem várias entradinhas aqui. Um Lightner, a outra de outros aparelhos. Enfim. Interessante. Achei onde que encaixa aqui. É bem aqui, ó. Gastei 5 minutos do vídeo só pra mostrar um negócio que nem eu sei como é que usa. É isso aqui, gente. É uma tranqueira que eu acho que é inútil, porém útil. Mais uma tranqueirinha aqui. Isso aqui é um tripézinho que eu comprei. Porque isso aqui eu já tava querendo bem mesmo, sabe? É uma wing light com tripézinho. Porque a minha penteadeira aqui, quando eu vou me maquiar, é muito escura. Só é boa de dia. Quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto. Às vezes eu faço live de dia me maquiando e é uma luz, assim, espetacular que entra. Mas à noite é ruim. E aí quando eu preciso de uma iluminação, não tem. Porque eu não tenho luz na penteadeira. Não dá pra pôr ring light atrás dela. Então eu peguei esse tripézinho aqui, ó. Que é legal. Que eu ponho ele em cima da mesa. E aí eu ponho o celular aqui. Eu consigo me gravar. Ligar a luz ao mesmo tempo pra mostrar os detalhes. E eu acho que essa iluminação aqui, ela fica quente e fria. Não tenho certeza. Mas eu acho que dá pra trocar a luz sim. Tem aqui um cabinho pra você recarregar. Não sei se funciona com carga, como é que é. Enfim, dá pra apoiar o celular também na mesa. Mesma hora que eu não estiver querendo acender a luz. Então eu achei bem legal. Dentro desse pacote tem uma peça de roupa. E tem mais uma tranqueirinha também. Uma tranqueirinha legal. Ó, essa peça de roupa eu nem tava lembrando exatamente o que eu tinha pedido. Mas é porque eu queria gravar vídeo de São João. Eu não tenho nada de xadrez aqui. E aí eu pedi isso aqui pra montar o look de inverno de São João. E é bem bonita, gente, essa jaqueta. Eu acho que ela já é meio batida assim, né? Porque acho que ano passado todo mundo comprou essa jaqueta. Todo mundo teve. Eu não cheguei a comprar. E aí esse ano, depois dela já tá bem batida. Mas esse ano acho que ela já foi novamente esquecida. Eu pedi. Eu peguei tamanho XS. Ficou bem bonito pra montar look de inverno assim com base clarinha, sabe? Ela é gostosa o tecido. Bem quentinha. Por fora é meio peluciadinho. Somente por dentro que não, ó. Por dentro ela é exatamente assim o tecido. E por fora ela é mais peluciadinha. Com os botões aqui, ó. Prata. Bem bonita. Gostei. A outra tranqueirinha aqui vai ser muito útil. Que é uma capa pro meu notebook. Eu peguei o tamanho maior porque eu fiquei com medo do meu notebook e não caber. Eu acho que eu já me arrependi. Porque é grande demais. Não precisava de uma pasta tão grande dessa forma, né? Mas tudo bem. Vai ser bom porque... Enfim. Né? Ah! Eu achei que tinha um isopor aqui dentro. Mas não. Gente, legal. Gostei que assim. Vai proteger bem o computador, sabe? Porque ela tem tipo uma colchuada aqui. Que é tipo um isopor, mas é uma espuma dura. Então dá assim pra... Sei lá. Você pode bater, esbarrar em algum lugar que não vai quebrar. Não vai estragar o computador, sabe? Não é aquela bolsa mole. Uma bolsinha bem durinha. Adorei. Mas eu acho que vai caber o notebook. Aqui deve sobrar um espacinho. Porque o meu é pequeno. Mas é ótimo. Aí tem um bolso aqui fora, ó. Que dá pra pôr o carregador. A cor é bonita. Achei linda. Já vai servir até pra eu levar na viagem, né? Porque eu preciso levar o meu computador. Onde eu vou. Por causa dos vídeos aqui do YouTube. E eu acho que eu já vou levar nela. Vamos para mais um pacote. Esse aqui eles mandaram somente uma coisa dentro do pacote. E eu achei que vai ser interessante isso aqui, viu? Eu comprei esse aqui porque de vez em quando, né? Quando eu preciso viajar. Agora eu acho que talvez eu viaje um pouco mais de vezes. Eu não tinha nenhuma bolsa de viagem. Assim, bolsa, sabe? Bolsa, mochila. Eu tenho uma mochila, mas ela é muito pequena. E aí eu vi essa mochila na Shein. Não é muito barata. Mas é uma mochila, parece que bem espaçosa. Então eu acho que é ótima pra você viajar. E levar coisas tipo como bagagem de mão. Porque agora a gente só pode carregar bagagem de mão. Então dá pra você levar a sua bagagem de mão. A sua marinha. Mais essa mochila aqui que funciona quase como uma mala, entendeu? Cabe bastante coisa dentro dela. E ela veio única dentro de um pacote aqui. Porque é um pacote um pouco mais volumoso e pesadinho, né? O pacote dessa mochila aqui tava com 1,480 kg, tá? O pacotinho dessa mochila, 1,480 kg. Ai, gente, eu amo gravar vídeo de comprinha Shein. E um pra vocês. Adoro. É sempre uma delícia abrir esses pacotes. Menina, a mochila é grossa, viu? Pesadinha. Grande. Meu Deus. Gente, eu acho que isso aqui é quase... Não é bem uma bagagem de mão, assim, né? Uma malinha de bordo. Mas vai dar pra carregar muita coisa nessa mochila. Olha isso. E dá super pra viajar no avião, tipo, com ela. E mais uma mala de bordo. Ó. Adorei. Peraí. Aproveitando, eu sei que vocês vão querer saber de onde essa blusa, essa blusa da Shein, gente, linda. Eu mostrei no último vídeo, então se você não viu, corre lá pra dar uma conferida. Porque essa blusa tá muito maravilhosa. Eu amei demais. Peraí que eu já vou abrir essa mochila aqui pra gente ver qual é a dela, entendeu? Se realmente ela é... Tem USB a mochila. Não, você... Tem USB a mochila. Como é que isso aqui vai carregar? Eu não sei não, mas tem USB. Tô passada. Como é que... Que negócio doido, gente. Amei. Agora me explica. Se não tem fonte de energia nessa mochila, pra que que tem um buraco USB aqui, ó? Pra que que vai servir isso aqui? Eu juro pra vocês que eu não consegui compre... Peraí. Peraí. Essa mochila chegou na hora certa, gente. Ah, menino. É um cabo USB. Gente, que legal. Eu acho que o seguinte, né? Dá pra você deixar uma bateria externa aqui dentro da mochila. Eu, o Leiga, entendi dessa forma. E você conecta na sua bateria externa, no Power Bank. Conecta aqui. E aí você conecta aqui fora a coisa do celular. Mas assim, não faz muito sentido, porque essa entrada aqui é USB. Então não serve muito no negócio do celular. Mas se fosse uma outra entrada, tipo, você colocaria aqui e ficaria carregando com o fio pendurado aqui. Daria no mesmo que botar o fio direto na bateria e deixando na mochila. Mas enfim, achei interessante. Vamos lá. Abri ela aqui. Seguinte, ó. Atrás, ela tem... Ela tem tanto compartimento que eu tô até confusa. Pera aí. Vamos lá detalhar isso aqui. Ela atrás, ela é toda colchoadona. Bem rígida aqui. Tem um bolsinho aqui, ó. Nessa parte aqui de fora. Tá lindo o Dudu fazendo mó barulhada aqui. Depois, logo aqui dentro, ó. Ela tem esse primeiro compartimento aqui. Que é bem grandão. Aqui atrás. É bem dura ela aqui, tá, gente? É bem rígida. E ela tá meio amassada por causa do transporte. Então, tenho que desamassar. Aí, ela tem, né, esse bolso aqui. Logo aqui na frente. Tem este outro aqui, ó. Então já temos dois compartimentos. Aqui tem mais um com a telinha que dá pra pôr mais algumas coisas. Aí aqui tem mais um aqui na frente. E esse daqui, ó. Ele é todo dividido aqui por dentro. Bem legal. Interessante. Acho que deve caber bastante coisa. Apesar dela ter uma parte bem dura e bem rígida aqui atrás, sabe? Mas é isso, ó. Legal. Gostei. Ó, só pra vocês terem uma ideia do espaço da mochila. É o seguinte. Aqui, nessa parte que eu falei que é mais rígida. Daria pra eu colocar um notebook. Aí eu coloquei aqui, ó. Dois tricôs. Coloquei uma camisa ali, né, grossinha, flanelada. Um blazer. Tudo mal dobrado, gente. Aqui eu coloquei mais dois blusões de tricô. E aí eu vou fechar e vou colocar mais coisa aqui pra ver o que que dá. E aqui, ó, pra vocês verem. Olha a altura que ficou. A minha mão. Olha a minha mão aqui perto. Tipo, é mais alta que a minha mão. Então ela cabe bastante coisa, realmente. E eu coloquei tudo embolado. Coloquei peças grossas. Então, assim, se você colocar arrumadinho, com certeza cabe. Aqui em cima eu coloquei mais um blazer e uma meia calça de pelinho. Ó. E aí ela tem aqui. Ainda caberia um notebook. Nessa parte aqui de baixo. Ela tem aqui um extensor, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Pera aí. Tá vendo? Aqui, se você não quiser carregar esse tanto de coisa, você pode fechar esse extensor aqui. E carregar menos coisas. É porque eu enchi ela toda aqui completamente. Então, assim, é bem boa. Mas fica quase uma mala de bordo isso aqui, né? Assim, difícil o cidadão conseguir carregar uma mochila dessa nas costas. Mas, assim, é um mochilão, né? Realmente um mochilão. Que dá pra você viajar aí e levar bastante coisa. Eu só acho que ela poderia ser talvez um pouco menos acolchoada. Porque todas as partes dela aqui, ela é um pouquinho acolchoadinha. Então, se fosse menos acolchoada, ia caber ainda mais coisas, sabe? Mas, assim, é boa, viu? Ela é cara, realmente. Mas a qualidade é boa de todos os acabamentos. O zíper, ó. São zíper... É, zíperes. Não sei se é esse plural. Zíper bem resistente. Esse daqui, por exemplo, ó. Bem grosso, tá vendo? Então, assim, bem boa. Bem boa de qualidade mesmo. E até que bem espaçosa. E aqui, pra vocês terem uma ideia, tá tudo que eu coloquei dentro dela, ó. Uma blusa de trecô. Duas, bem grossinha. Três, com essa camisa aqui que é grossa. Um blazer. Mais um tricô. Mais um tricô grossinho. Mais um blazer. E a meia de pelinho. Deu tudo isso dentro dela e fechou super bem. Ainda daria pra colocar mais alguma coisa emprensadinha. Vou mostrar pra vocês como que funciona o carregadorzinho. Essa parte aqui, eu acho que era pra ser a de indução. Mas não tá funcionando. Então, eu não sei se é. O João tá lá no fundo, resolvendo coisa de trabalho. E aí, o carregador do relógio, você tem que encaixar ele aqui, ó. Porque não vem com o carregador do relógio, tá? Você tem que pegar e encaixar. O meu tá super amarelo o cabo. Eu tô precisando limpar. Eu nem tava usando, na verdade, o relógio. Aí você coloca o USB do carregador do relógio aqui. Você tem que pegar o USB daqui, que vem aqui. Ligar lá na parede. E o relógio, ele gruda aqui. No carregador do relógio, que é seu. No caso, que você encaixou. Porque ele não vem com o carregador do relógio. Aí aqui tem uma entrada Lightner do iPhone. Ele encaixa aqui, fica bem em pezinho. E aqui tem essas outras entradas. Uma do iPhone também. E outras duas diferentes. É isso, ó. Vamos para o nosso último pacote. E aqui tem mais uma tranqueirinha de viagem. E tem roupa também. Peguei também, ó. Que vai ser super útil pra viajar. Isso aqui. É tipo umas bolsinhas organizadoras. Pra você pôr na mala de viagem. É legal que assim. Na Shein tem muita coisa legal. Muita tranqueira útil. E eu nunca peço essas coisas. Sabe? Agora mesmo. Vocês estão vendo esse vídeo agora. No momento que vocês estão vendo esse vídeo. Eu acabei de fazer uma compra no Mercado Livre. De um LED e a bateria. Pra quando eu quiser tirar foto à noite. E um porta biju. Que super tem na Shein. Inclusive tem porta óculos lá. Com o truco de olho pra comprar. E às vezes acabo comprando outras coisas. Focando muito em roupa. E esqueço dessas coisinhas que são super úteis. Pra gente ter. Já vou começar a pedir mais coisas dessas úteis. E essas aqui são bolsinhas pra viagem. Ó. Necessaire. Todas iguais. Ai amei gente. Achei fofíssima. É bonita. Sabe? Ó. Na verdade é assim. Vem uma bolsinha. Beige. Que é tipo uma Necessaire. Cabe? Bastante coisa aqui dentro. Eu tenho essa parte aqui com o plásticozinho. O compartimento. E aí outras várias bolsinhas. Ó. De tamanho. Para que vocês vão derrubar minha luz. Vem tamanho maior. Ó. Que é pra você colocar as roupas separadas dentro da mala de viagem. Vem tamanho médio. Vem essa daqui. Enfim. Vem vários tamanhezinhos. Todas bem parecidas. Mas vieram várias. Amei. Achei que fica ótimo pra organizar a mala assim. Pra viajar. Além de bem bonitas. Bem chiquezinhas. Sabe? Que te viaja lindo. E com preço. Eu não lembro. Vou deixar aqui na tela. Mas eu acho que tinha um preço bem ok. Fone de ouvido. Como eu falei. Pra fazer jus. A tranqueirada. É um monte de coisinha gente. Picada. Coisas inúteis. Como eu falei. Coisas úteis. Porém. Hã? Coisas. Coisas. Inúteis. Porém úteis. Esse fone parece uma nave espacial. Eu achei muito legal a foto dele. Que eu vi no site. E aí. Parece ser enorme no site. É pequeniníssimo. Mas enfim. Achei bem bonitinho. Bem fofinho. Veio aqui um cabinho pra carregar. Cabinho carregador. E o fone. Pera aí. É pesadinho a embalagem. Esse aqui é de metal. Ó. E aqui dentro é plástico. Achei gracinha, viu? Ó. E tem a parte USB aqui pra você recarregar ele. E o foninho pequenininho. Tem um detalhe rosinha nele aqui, ó. É bem parecido com... AirPods da Apple. Deixa eu ver como que fica no ouvido. Confortável. Gostei. Vamos testar o som, né? Se o som é bom. Mas gostei. Fica confortável. Encaixa bem. Não fica caindo. Não fica machucando o ouvido. Ai, adorei. Eu tava precisando de um foninho assim. Tomara que o som dele seja bom de fato. Espero que sim. Se for, ficarei mais feliz ainda. Porque ele é bem fofinho. Assim, a embalagem é bem futurista, né? Parece uma navezinha espacial. Bem legal. Gostei, gente. Tem mais uma caixinha. Eu já ia falar que é uma caixinha de tranqueira, mas não é. Essa aqui é uma bolsa. Esta bolsa é uma prima, quase irmã, da Zara. É uma bolsa dessa na Zara. E é muito... Gente, é muito igual. É muito igual. Porque eu já vi a da Zara pessoalmente, tá? Então assim, é muito, 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 muito parecida. Não tem muita diferença. Ela é bem bonita. Tem um acabamento bem bonito. Surfista prateada total. Deixa eu ver a alça aqui. A alça dela também achei boa, sabe? O acabamento. Ó. É uma alça bonita. Na verdade é o mesmo material da bolsa toda. E aí você prende ela aqui na lateral, ó. E ela fica uma bolsa baguete. Gostei. Já quero outra dessa daqui, que lá na Shein tem dela em várias cores. Eu quero a pretinha agora. A preta sem brilho, sabe? A preta sem verniz. Que tá bem linda, preta. Inclusive eu vi a preta na Zara e fiquei bem assim, namorando ela. E aí vamos aqui para a roupa que também tem. Ah, esse aqui é um body. Um body branco, básico. Pra compor mesmo o look, sabe? Pôr embaixo de um blazer, alguma coisa assim. Uma calça pantalona no verão. Acho que fica lindo de usar. Ele tem um corte bem bonito. Só acho que vai ter um problema aqui por conta do sutiã, né? Porque obviamente isso aqui não dá pra usar sem sutiã, mas também o sutiã vai ficar aparecendo aqui. Tem que ser um sutiã de colar no peito. Inclusive eu comprei um lá na Renner. Aí acho que vai dar certo com aquele. E aqui pra finalizar alguma coisa... Ah, não gostei. É uma blusa. Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. É uma blusa que é muito linda na foto. Ela é muito bonita mesmo. Só que eu jurava... Vou deixar a imagem aqui do lado pra vocês entenderem. Porque assim vocês não vão entender. Mas eu achava que era uma blusa de... Algodão, sabe? Viscose. E ela é aquele pano. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Mas é tipo uma elanca. É uma elanca. Uma malha, sabe? Uma malha, uma elanca. E eu não gosto de blusa desse tecido. Então não gostei. Ela pode ser muito linda, mas pra mim o tecido quebra assim totalmente a peça. Sabe? Então é isso. Vamos lá ver o pouco... A maioria eu já consegui mostrar aqui, né? Porque é muita tranqueira. Mas tem algumas coisas de roupa. E aí eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Vamos à polêmica. A blusa é bonita? A blusa é bonita. Realmente. Assim, tem que ajeitar ela bem ajeitadinha. Eu não sei bem se esse laço deixa ele assim, ó. Só pra trás. Porque é meio confuso. Mas eu acho que é. Não passa nada aqui na frente, não. Realmente ela fica bem diferente assim, sabe? Eu acho que fica bem bonita. Mas eu não gosto do tecido, gente. É isso. Então assim, achei bonita. Acho que já tá um pouco escuro aqui, né? Mas vem a polêmica do tecido. Que eu realmente não gosto. Não vai dar pra ver bem. Mas é aquela malha, aquela lanca mesmo, sabe? Então é isso. É bonita. Diferente. Eu não colocaria com essa saia aqui, tá? Eu colocaria com uma sainha de cor. Ou com uma calça também, né? De cor preta. Que seja. E um pouco mais certa no corpo. É porque eu já tava com essa sainha aqui de um outro vídeo. E aí eu mantive aqui com ela. Mas eu usaria super com uma saia como essa daqui. Com salto. Uma roupa que dá até pra você ir pra um casamento, sabe? Mas... Dependendo do casamento, óbvio. Mas uma saia de outra cor. Dessa cor aqui eu não gostei. Achei que ficou muito apagado, sabe? Muito xoxo. Mas é isso que eu falei. A blusa é muito bonita. Realmente fica bem diferentona. Dá pra dar uma jogada mais aqui assim, ó. Aí vai ficar bem linda também, ó. É bem diferente, realmente, ó. Só que eu não gosto desse tecido. Então é isso. Bonita, mas tecido aqui não... Não me agrada. Então não tem... Não sei nem... Nem que nota que eu daria aqui por causa do tecido. Se fosse 100% algodão, ia ser 10. O bode é lindo, aprovadíssimo. Só que o seguinte. Realmente tem que usar com sutiã de colar aqui, ó. Porque mesmo esse sutiã tomara que caia da Renner, não dá muito certo, sabe? Porque ele é bem cavadinho aqui. Então fica aparecendo. E um bode desse branco sem sutiã vai marcar muito, né, gente? Aí teria que colocar aqui o libe ou... É libe, né? Que chama. Ou um sutiã de colar. Ou daria certo também. Até via... Vocês que estão aqui no vídeo da Shein devem conhecer a Ana Honorata. Ana Honorata ou Ana Honorata. Desculpa, amiga, se eu estiver falando teu nome errado. Se vocês não conheçam, procurem o canal dela aí também, que ela é ótima. É maravilhosa. E ela faz vários vídeos também de comprinha Shein. E a Ana até deu uma dica esses dias no Instagram dela que eu estava vendo. Justamente sobre esse bode, que ela acho que tem também. De pegar um bojo de sutiã, desses bojos de top de academia. E colocar aqui embaixo. Como o bode é super coladinho, o bojo fica aqui e não sai do lugar e não aparece. Eu acho que, de fato, daria certo e iria funcionar. Porque com esse sutiã aqui não dá muito certo. Ele fica aparecendo, tá vendo? Ou aquele sutiã de colar também. Que eu acho que funcionaria, mas o bode é lindo. Eu acho muito bonito esse decote aqui, ó. Bem elegante, sabe? Acho maravilhoso. Cara de mulher chique, minimalista. Você põe isso aqui com uma calça pantalona e deu. Pronto. Já fica maravilhoso. E ele fica super certinho, bem coladinho. O tecido é muito bom. Nota 10 também, assim, aprovadíssimo. Ó, deixa eu mostrar ele nas costas. Maravilhoso. E aí coloquei só com um shortinho aqui. E vou jogar aqui a jaqueta pra gente finalizar. Porque esse vídeo tiveram poucas roupas, no caso, né? O resto foi mais a tranqueira mesmo. E a jaqueta é assim, ó. Ficou linda. Achei bem bonito. Só que, pra mim, eu, Letícia, eu gostaria mais se ela fosse um pouquinho mais comprida do que isso aqui. Eu acho que ficaria bem melhor, sabe? Ela poderia ser um pouquinho mais comprida. É... Que ela tá tipo uma camisa mesmo. Mas tem bolso aqui. É bem bonita. Ó. Tem o bolsinho. Eu colocaria aqui embaixo também. Usaria com esse shortinho. Que eu achei que super linkou aqui, ó. Com as cores dela, combinou. Mas eu jogaria um tricôzinho de begezinho, assim, off, sabe? Aqui embaixo de bolinha alta. Acho que ia ficar bem lindo, bem carinha de inverno. Inclusive, eu coloquei até a botinha aqui nos pés. Então, assim, essa combinação aqui eu não amei muito, não. Mas eu não tenho... Gente, tá muito escura a imagem aqui. Ainda bem que não tem mais peças. Me desculpem, tá? Porque eu sei que não tá boa a qualidade. É... Mas eu não tenho nenhum tricôzinho off, assim, dessa cor. Então, pra combinar aqui. Por isso que eu não coloquei. Mas eu acho que era o que funcionaria aqui. E eu queria dar certo. De preferência, uma peça lisa. Eu até tenho um ali. Mas ele é cheio de desenho, a trama do tricô. E aí eu não acho que combina muito com xadrez, sabe? Tem que ser um negócio liso. Porque aqui já tem uma estampa. Então, textura aqui com estampa, com desenho. Eu acho que não funciona muito. Mas é isso. A bonita. É quentinha por dentro. Ela é assim, tá vendo? Não é flanelada. Ela é flanelada por fora. Mas é até bem quentinha. Mas assim, se tiver frio mesmo, tem que pôr alguma coisa embaixo. Eu acho de manga comprida. Um tricôzinho pra ajudar a esquentar. Ó. E atrás assim. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por essa qualidade de centavos. Eu tô aqui incomodada já. Mas é porque eu preciso muito gravar esse vídeo hoje. Eu precisava. Já comecei. Eu queria terminar. Já ficou escuro. A iluminação aqui é péssima. Quando eu ligo aqui as luzes, né? O wing light. Ele não fica legal pra usar aqui no espelho. Fica dando muito reflexo. Aí fica pior do que o que vocês estão vendo. E é isso, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam da minha tranqueirada. Que dessa vez foi bastante tranqueirada, né? Foi mais tranqueirada do que roupa em si. Mas é isso. Beijo e até o próximo.